Ó pessoal, aqui a gente vai começar... Aqui já começa a serra? É, aqui é a entrada do Parque da Jureia. A entrada agora são 7km de asfalto e mais 14km de terra. Vamos pegar a serra aqui, damos só uma paradinha aqui, porque nosso amigo ET vai com a gente. Nosso amigo ET vai com a gente. Paraíso dos ET, olha lá, Rocking Park. Vai ensinar umas técnicas novas de pescaria. É novo esse par aí. É, né? Você é todo amigão, né? Chegamos, 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 chegamos! Ó, o Douglas já está ali preparando a chatinha e nós vamos que vamos. Vamos que vamos. O Douglas está arrumando um barco ali. Nós vamos descer as tralhas e já vamos para a pescaria. Vamos que vamos. Esse aqui é um dos barcos mais antigos que tem aqui. Qual o nome? Gladeiroca. Gladeiroca. Glácia, Rodrigo, Denise e Cássio. Glácia, Denise, Rodrigo e Cássio. Gladeiroca. Gladeiroca. Famosa chatinha. Primeiro você vai ajeitar ela, a hora que você quiser você fala e traga as coisas. Se quiser trazer as coisas de fundo em cima do barco aqui, depois que a gente ajeitar ela a gente... Tá. Ó a preguiça. Ó! Gente, isso é proibido para menores, tá? Eu falei que ele tá doido por ela? Ela tá no cio. Mas é isso aí, pessoal. Tamo aí. Tudo pronto. Tudo no jeito. Agora é só esperar o Douglas regularizar as câmeras, né? Pra pegar os peixes. Filmar a gente vai pegar peixe. Aí o João não garanto. O guia aqui não tem garantia, não. Sem garantia, né? Sim garantia. Vai pegar, vai pegar. Vai pegar. Opa, só tem um monte. É um carduminho. É um carduminho ali. É um carduminho, carduminho. Ó, pessoal. O Douglas tá camisa de frigute na superfície. E eu tô com o Guaruzinho. Subiu e subiu legal. Vai ser bem na boquinha ali, ó. Ah, bem na boquinha? É. A gente chama de porta da esperança. Ó, bateu, ó. Vai pegar. Ó, subiu na minha, ó. Ó, pegou. É grande, hein? É gigante do rinho. É gigante do rinho. Aí, pessoal. Primeiro, o primeiro fiotão. O primeiro peixe do peixe no una, hein? O primeiro peixe no una, meu. Que aqui eu não tinha pescado ainda. Lugar bonito, hein, pessoal. Bonito demais. Aí, meu amigo. Pegou bem no peixinho dele. Vou tirar aqui pra não machucar o bichinho. Ó, o gigante do rinho. Olha, meu. Acho que foi o maior roubado que eu já peguei. Que bonito, né, meu? Da hora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Sou doidinho. Essa isquinha é terrível. Guaruzinho. Guaruzinho é terrível. Atacou três vezes aí. É? Vem, 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 vem. Agora sim. É, depois que regula, vai. É que eu tô aprendendo a mexer com esse negócio. É, tem que comer aí, que tá lá no galho. Eu tenho que ficar olhando elétrico, senão eu não sei. Ó, subiu de novo. Bateu na isca de novo. Ó, pegou, pegou. Pegou. Esse aqui é um pouquinho maior. Ah, moleque. Esse já cresceu dois centímetros. É. Subiu um pouquinho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá melhorando a coisa. Tá melhorando. Tá melhorando. Essa isquinha, ela é formidável, né? Ah. Esse aqui é invenção sua ou do teu pai? É do meu pai. Esse daí foi um dos primeiros modelos da KV, né? A Guaru Float. E aí a gente tinha ela com nove centímetros. Vai, vai nadar, vai. Depois a gente resolveu fazer ela pequena. É, Guaruzinho. A grande eu já usei também. Muito boa. É. Ó, bateu mais um. Pegou, pegou, pegou. Mais um. Ah, soltou. Danado. Essa isquinha aqui é fogo, mano. Essa isquinha aqui se o peixe tá... Eu costumo dizer lá no... Quando eu faço os vídeos lá em Bertioga, né? Essa isquinha aqui se o peixe tá, ele sobe. Ele sobe. Olha lá. Pegou? Pegou. Mais um. Guaruzinho limpa rio. Guaruzinho limpa rio. É o terceiro já, né? É o terceiro, né? O terceiro é que você pega, né? Fora os que bateu. É, fora os que bateu. E a gente andou o quê? Cem metros? Nem isso. É. Olha que bonitinho. Esse é do tamanho do primeiro, né? Um pouco maior, né? Esse é gigante. Perca do primeiro. E aqui tá fora ainda, hein? Tá seco, tá baixo. Deixa eu ver se eu tô batendo isso pequenininho. É, mas essa isquinha aqui, ó. Mais um. Soltou. Essa isquinha aqui, eu costumo falar, pessoal. Ainda mais essa corzinha, né? Que eu mostrei o vídeo pra vocês recentemente. Quem que inventou essa cor, Douglas? Cara. É, transparente? Rosa Lula. Rosa Lula. É uma cor da Tobicá. Que veio pro Brasil há uns 12 anos atrás, 10 anos atrás. Aí eu fiz ela na João Pepino pra pescar no mar. Pescar as anchovas. E agora virou moda pra todo mundo usando ela em tudo quanto é tipo de isca. Ó, subiu de novo. Porque eu tô provando pra vocês, pessoal. Fiz o review pra vocês, mostrando, né? A cor nova. E eu tô provando pra vocês. Eu dei, sei lá, não dei muito de arremesso não. E já tá batendo, bateram, batendo. Esse trechinho já corre o risco de ter uma ação de um peixinho melhor. Eu sei. Tá. Então vamos que não. Então ali era só o aquecimento, né? Só o aquecimento. Eu falei, é bom parar pra gente esticar ali, né? Fizer um pouquinho mais fundo, né? A margem. Ó, subiu. Tem peixe embaixo da ilha. Parado. Ali é a entradinha da alegria, né? É, porta da esperança. Porta da esperança. Vamos pegar um peixinho em porta da esperança. Ó, pegou. Nossa, esse é grande. Nossa. É um lambari. Cara, já peguei muito peixe. E metido nessa boca. Pegou um lambari. Agora eu vou no avô, então. Eu levanto os pequenos e o Douglas pega os grandes. Olha, pegou. O cara pegou. É, eu acho que é o caracol. A Ana adora esse peixe. Ela fala que é o peixe mais lindo do mundo. Ela gosta do que ele ronca. Tá aqui, ela tá roncadinha. Opa, tá na minha. É uma vez só e tchau, hein? É, ele tá batendo. Se ele erra, ele não volta mais. Mas tá batendo bastante. Tá tendo bastante ação, né? Tá. Ó, pegou. Sobou. Isso é bom, que bom. Ó, tem uma galhada bem aqui embaixo, tá vendo? É. Eu vi. Eu vi bem assim, né? Difícil pegar o peixe. Aqui eu tô ventando de frente. Onda. Aí que pega. Tem que parar o barco. Olha lá. Aí, ó. Vem, roubarinho. Vem, roubarinho. Vem, roubarinho. Aí, pegou. É, que era pau? É, trocou, mas era um robalo que tava. Tinha um robalo e tinha um garotão. Olha lá, que bonitinha. Seu cara de pau. Tá amarelinho, né? Porque já tava sempre dentro do canal. Vai crescer que eu vou te pegar lá no mar. Aí, aí chega. Joga lá dentro também. É. Lá dentro. Aí. Aqui e ali, ó. Os dois. O gigante do ringue. O que é o seu pai? Ele vem aí também. Os filhos, né? É. Eu imaginei. E hoje não tem mais. Vai, Nandar, vai. Agora ficou bom. Tinha uma enroscada e uma enroscou duas. Pegou. Parece um pouquinho. Soltou? Oh, soltou. É muito, ou é muito pequeno. É muito pequeno. Ops. Ele foi pra baixo do negócio. Foi? Vamos ver como é que eu vou fazer pra tirar ele daqui. Tem que levantar aí. Ah, peraí. Calma que eu pego no silício aí, cara. Tá aqui nadando. Pegou? Não, peguei nada. Tá aqui nadando. Tem bastante água aqui pra ele. Ah, uma alegria aqui nadando. Se divertir. Soltando, se divertir. Aí, ó. Tá nadando aqui. Esse doido procurando peixe e esse aqui tentando soltar. É isso. É isso. A escaria dos trapalhões. Ele tá aqui. Eu já peguei ele duas vezes, mas ele é muito escorregadio. Salvamos o nosso colega. Agora eu fiquei preso. Agora eu vou me jogar aqui. Paga, filho. O que é? Vai ser a parada pra almoçar. Nós vamos almoçar. Comer um bentôzinho agora. Ó, vou fazer aqui uns banquinhos pra gente sentar. Tem umas pegadas de onça aqui. Ó, tem umas pegadinhas de onça aqui, Bonet. Oba! Cuidado, hein? Suas cadeirinhas. Espera aí que eu vou filmar lá o bentô. Abre ali, deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse aqui é o de meixe, é meu. Esse aqui é o de frango, é meu também. E esse aqui é o de aki-soba, é a sobremesa minha. É isso aí. Esses três bentô aqui eu vou comer. Vai se ver aí qual que vocês vão querer. Eu vou pegar esses três aqui também. Sobrou aqui um sensação pra vocês. O que você quer ver, Bonet? Por enquanto, nada. Esse aqui é o de aki-soba. É do Douglas. Douglas vai comer o de aki-soba. Olha só. Isso, isso que é piloteiro, tá vendo? Guia bom, é isso, entendeu? Pronto, ó. Eita. Douglas, seu yakisoba, bonequinha, seu peixe. O guia também pode sentar junto com os clientes pra comer? Pode. Obrigado. Tem preferência. Tem que estar bem descansadinho pra levar a gente pro peixe. Aí você senta os dois ali, ó. Moleque, você quer uva, caju? Agora eu não quero nada. Um bem uva. Uva. Pronto, agora eu vou fechar que eu vou comer. Mais a mão, hein? Cara, eu adoro bentô na pescaria. É bom demais. Eu comecei a comer agora. Ó, queria mostrar pra vocês em primeira mão o lançamento futuro da Dojo. Vai ser a Traquina 70 com uma barbelinha Chet. Fiz ontem um protótipo aqui correndo. Na verdade eu fiz dois. Um com a barbelinha mais inclinada e uma barbelinha pra descer um pouco mais. Uma com mais peso e outra mais leve. E aí nós vamos testar hoje e durante o dia a gente vai mostrando pra vocês. Quer filmar e ficar nadando? Ela nada bem, rebola bem. Nós vamos chegar naquelas galhadinhas que eu falei. Deu até água na boca. Essa aqui é a versão mais float. Nasce um pouquinho menos e sobe mais rápido. Boia rápido. Qual vai ser o nome isso? Não tem nome ainda, mas vocês ajudem. Tá sem nome essa? Tá sem nome ainda. Fantasma. Goste. Gente, ela é linda. Ela nada linda. Nada muito. Rebola demais. Então, você tinha chegado e fazia tempo já, Douglas? Não. Cinco minutos. Eu cheguei... Falei que ia chegar a cinco e quinze, cheguei a dez pra... Ó, chegou. Foi assim. Oito. Ó, oito robalinhas. Oito. Vem aqui, menino. Senão você vai cair dentro do barco aí, aí você vai gostar da experiência que teu amigo teve agora há pouco. Vai querer morar aqui no barco dos dobras. Vai contar lá pros amigos. Ó, tem um estrado lá que é da hora. Escapou da minha manhã. É bonitinho, né? Agora eu vou pegar o preço. Maré correndo. Ó, pega aí. É bonzinho. Não, não, é carapão. Não, roubaro mesmo. O maior do dia. O maior do dia até agora. Tá vendo? Tá aumentando. Tá aumentando. É bonitão. Ó, o monstro do dia por enquanto. Ó, Dom, como é que a dojo veio depois, né? A KV veio primeiro. Como é que começou a história da KV? Começou com teu pai? É, a KV começou com meu pai, que o meu padrinho apresentou o Wagner Coruíva. O Dr. Wagner, que era artista plástico. E na época tinha a rápia, os pescadores que traziam as rapalas, as iscas de fora, né? E eles faziam essas iscas em madeira. E o Wagner, como artista plástico, começou a fabricar as próprias iscas. E ensinou com meu pai. Eles pescavam junto direto. Começaram a pegar peixe e o pessoal falava, ó, e esses peixes? Onde vocês pegaram? Pegamos com as nossas iscas. Ah, faz uma pra mim? Ah, eu também quero. Ah, eu quero duas. E aí eles falaram, vamos fazer a isca pra vender, né? Pelo menos paga nossas pescarias. E aí foi. E começaram a produzir as coisas em madeira. Aí logo em seguida, começaram a fazê-las em acetato. Aí do acetato começou pro policarbonato, o injetado, né? O ABS, o PS. Aí começou a fazer os moldes. E aí eles falavam, vamos fundar a KV, né? Por isso que é KV, Coruívo e Aventurino. Ah, foi daí que saiu KV. É, daí que saiu KV. Show de bola. Dez anos depois... Não, dez anos não. Em 2012, eu voltei a fabricar a isca de madeira, porque eu gostava muito, né? De pescar com as isquinhas que eu fazia pra pescar aqui. Pra mim. E aí surgiu aquela época dos atuns lá no Panamá, né? E aí começou a fazer os pó. Comecei a fazer os pó per grande. Aí os pessoal falaram, ah, você tá fazendo a isca de madeira? Faz hélice pra Amazônia. É. Aí comecei a fazer as hélice. Ah, você tá fazendo a isca de madeira? Faz stick pra mim pescar roubá-lo. Aí comecei a fazer os sticks. E aí foi. Aí eu comecei a criar a marca, né? Dojo, que é o meu apelido. Criei uma diversidade de modelos. A Dojo cresceu muito por conta da isca de hélice. E agora eu tô fazendo as iscas em CNC, né? Que é a Mister Figute, a Traquina. Vou lançar popper. Vou lançar hélice pequenininha. Vou lançar tweetbait. Maior. Tem bastante coisa ainda pra aparecer. Você começou a fazer isca, então você tava engatinhando ainda, né? Pelo jeito. Eu ganhei do meu padrinho um canivete. Vitorinox pra fazer isca com oito anos de idade. Caramba. Aí meu pai falou, pode fazer, pode usar. Arranquei vários tampão do dedo, né? Mas já foi aprendido. Show. Pô. Uma vez, há muitos anos atrás. Foi um dia que a gente... Tava aí o meu pai pescando. Não tinha pego nenhum peixe, Patrícia. Nada, nada, nada. Chegou aqui, ó. Bem nessa isquinha tinha um monte de galhada. Aí tinha umas raízes. Foi daí que saiu a tapinha. Eu fazia lá de madeira, né? E aí vim pescar com o que você falar. Pescar com o micro. Vai pro lá. Tô dando show. Galhudinha. Foi na galhudinha. Foi na porta da esperança. Falei pra você? Na porta da esperança. E aí eu cheguei aqui, cara. Pegamos 25 roubados. Tudo aqui nessa pontinha. Olha. Você tem que anunciar pra eu poder filmar ele, gente. Mas eu não tinha certeza que ele não tava com vontade de gritar. Ele começou a puxar mesmo aqui, só. Cresceu mais um pouquinho. Cresceu mais um pouquinho. Peguei tudo na guaruzinha. Hoje eu tô apelão. Hoje eu tô apelão. Aí você vai pegar. Peguei. Olha que beleza. Cara, não é possível. Olha. Ah. Será bonita, hein? É. Vai voltar. Não vai, não vai. Ele pegou. Pegou assim. Ah, pegou assim, pegou assim. Ah, não acredito. Ainda cantou a bola, né? É, Patrícia. Uhum. É isso aí, pessoal. Estamos finalizando por hoje. Saiu bastante peixe, mas tudo pequeno. Mas não tem problema. Faz parte mesmo. De ontem pra hoje esfriou bastante. Tinha expectativa, não tinha de pegar, mas a maré ficou doida. É, o importante tá na água. A maré ficou doida, subia, descida. Ô, gente, pra vocês terem ideia, a gente chegou a pescar num ponto, distância de 100 metros, né? Onde a maré tava vazando, andava 100 metros pra cá, tava subindo. Foi ou não foi? Foi. Coisa de maluco, eu nunca vi isso. Parece maré quebrada mesmo, né? É, uma maré corteada, mas não era pra ser, era pra ser uma maré mais constante. É. Mas tá bom, deu pra brincar bastante, deu pra se divertir bastante. Mais pra frente aí, deixa esquentar um pouco, a gente vai voltar pra cá numa maré um pouquinho mais alta, pra gente pegar isso na caixa e aí pegar os grandão. E pro PG realmente acreditar que tem peixe aqui, né? Não, não, mas eu já vi que tem peixe. Gente, não sei se pegou, mas a gente viu duas naves grandes boiadas, mas aí as varas todas enroscadas, até pegar a vara e olhar o peixe já tinha ido embora. Bom, pessoal, só pra avisar vocês, eu pesquei basicamente o dia todo com o Guaruzinho, uma hora com o Guaruzinho cor rosa lula, rosa lula e depois com esse rosa pink aqui. Usei aí a varinha da Lizard, 5.8 pés, ela é 8 libras, é bacana demais. Usei Shotokan, Midori e Fluor Carbo. O material eu vou deixar todo ele na descrição pra você, é só você clicar, você vai direto na loja e já manda bala, se você gostar, já dá pra você fazer aquisição. Material top, conjuntinho bem bacana, bem equilibrado. Vem novidade da Dojo por aí? Vem, vem bastante, hein? Vem meia água com barbela shed. É a primeira meia água da Dojo. É a primeira meia água. Já tem a traquina que é uma tweet bait, né? Uma sub-superfície. Mas de barbela vem a traquina. E que eu usei, inclusive a traquina no Amazonas. Tem a grande, né? Pra Amazonas e tem a pequenininha também. E depois eu vou fazer uma com o perfil da Tuvira, só que ela com 60 e uma com 90. Top demais. Top demais. É isso aí, pessoal. Um abraço pra vocês. Não esquece de deixar aquele like pra gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito, porque tem muita gente que vê o vídeo aí e não é inscrito. E eu agradeço de montão. E nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E então